Essa história que irei contar muitos presenciaram, mas poucos souberam o que aconteceu depois de tudo que eu passei. O ano era 2016. Eu era uma jovem youtuber que não tinha ainda a experiência de grandes youtubers, não sabia como funcionava direito, não sabia nada de tretas e mimimis, e não sabia nada do politicamente correto, o que foi meu erro. Todos sabemos que estamos em uma geração onde devemos tomar muito cuidado com as palavras, porque podemos ser mal interpretados por qualquer deslize ou falas não aveludadas. Bem, o meu problema é que eu não acompanho as modas, nem sei nada do que está acontecendo, porque eu nunca assisto TV, não tenho Facebook, Twitter, e criei o canal porque há poucos meses eu tinha conhecido o YouTube. Sim, eu não conhecia o YouTube até então, porque eu era uma nerd que adorava ler e participava de campeonatos de xadrez nas horas vagas, então o tempo todo estava estudando estratégias de jogo ou lendo livros. Então um colega meu de xadrez me mostrou um cara fazendo uma jogada incrível em um vídeo no YouTube. Quando eu vi aquele vídeo, meus olhos brilharam, fiquei muito entusiasmada em começar meu próprio canal para poder dar dicas de xadrez, falar sobre livros, enfim, assuntos que eu gosto. Tá, criei o canal, dei o nome de Cantinho da Lu. Demorou um tempo até eu aprender a mexer, então os primeiros vídeos eram toscos e de má qualidade. Mas um amigo meu me ajudou e me ensinou truques de edição e eu melhorei bastante com o tempo. Em cerca de seis meses, meu canal já tinha 10 mil inscritos. Eu fiquei muito feliz com a rapidez com que cresceu o canal. Tudo estava indo bem, até eu falar de algo que eu nunca deveria ter mencionado. Eu estava gravando uma live, mostrando meu quarto, meus livros, até que eu fiz uma piadinha muito infeliz sobre canhotos. Não foi por maldade, eu juro! Eu estava falando que eu gostava muito de escrever e falei meio sem pensar. Ainda bem que eu sou destra, porque ser canhota deve ser estranho, porque a maioria das pessoas são destras. E as coisas como tesouras são feitas para destros. Eu devo ter tido muita sorte de ser destra, né? Por que eu fui falar aquilo? Terminado a live, eu nem imaginava que aquela minha frase, que eu nem sequer dei importância, geraria tanta polêmica. Fui ler os comentários e estavam repletos de pessoas me xingando, dizendo que eu estava desrespeitando a dor dos canhotos, que eu só os oprimia com meu destrismo. Sim, eles falaram que eu estava sendo destrisma. Nem sei se existe essa palavra, mas me xingaram muito. Tentei conversar e dizer que eu não falei por mal. Desesperada e com quase 5 mil deslikes e apenas 100 likes. Eu apaguei o vídeo. Pensei que tudo tinha acabado. Mas a treta ressurgiu em outros vídeos que eu postei. E nos vídeos novos que eu postava. Então decidi gravar um vídeo pedindo desculpas. Até criei uma pequena campanha chamada Hashtag canhotos são legais. Mas não adiantou. A treta me seguia. Eles tinham gravado a parte na qual eu falava de canhotos e compartilharam no Facebook, Twitter e todas as outras redes sociais possíveis. Meu canal saiu no Treta News. Eu não sabia se ficava feliz ou triste com a notícia. Decidi criar um Facebook só para ver o que estavam falando de mim. E fiquei chocada. Havia um evento no Face chamado Destrua o canal Cantinho da Lu aonde eles estavam se reunindo para protestar contra mim. Chorei muito. Fiquei abalada e com medo daquelas pessoas. Porque de uma simples treta as coisas começaram a sair do limite. Ainda mais que eu vi vários fakes dizendo que iriam me matar que eu era um lixo que iriam me machucar que iriam ferir minha família. Decidi contar a polícia que não pode fazer nada porque eles eram muitos fakes e não teria como localizar todos. O que eles fizeram por mim foi dispersar a multidão que foi protestar contra mim. O protesto tinha reunido 200 pessoas no centro da cidade onde eu moro. Eu estava cada dia com mais medo. Estava com medo que eles descobrissem onde eu morava. Fiquei com tanto medo que apaguei o canal e nunca mais dei as caras na internet. Mas isso foi inútil porque o pior aconteceu. Eu estava voltando de uma amiga minha aonde a gente sempre se reunia aos sábados na casa dela para o nosso clube do livro. Eu saí da casa dela por volta de umas 5h30 da tarde e fui atravessar a rua. Quando um carro preto me abordou e uns caras encapuzados me levaram para algum lugar abandonado. Chegando lá, eles me amarraram e contaram que era de uma seita de canhotos. Eu duvidei porque parecia piada, né? Então eles se revoltaram contra mim e esticaram minha mão direita e disseram Vamos ver se você acha graça ter que ser canhota. Um deles pegou o facão e foi nesse momento que percebi que nenhum deles tinha a mão direita. Quando eu vi o homem se aproximar cada vez mais perto de mim com o facão comecei a gritar que nem louca mas ninguém me ouvia. Um outro homem segurou meu braço com força e então ele deu com o facão bem no meu pulso. Deu com tanta força que decepou minha mão de primeira. Eu gritei muito e perdi muito sangue. Pensei que iria morrer mas para minha surpresa um dos homens era enfermeiro e cuidou de minha ferida. Eu perguntei o porquê dele estar me ajudando e ele respondeu com um sorriso Como eu não ajudaria você agora você é dos nossos. Eu disse Como assim? Vocês não vão me matar? Então um outro homem apareceu entrando no local e falou Eu sou o líder da seita e hoje você foi iniciada. É sempre assim escolhemos pessoas que zombam de nós para fazer com que sintam a dor que sentimos. Eu sou o fundador e me cansei desse mundo destro e decidi eu mesmo amputar minha mão direita. Me senti libertado e decidi compartilhar minha libertação com os outros. Esses homens que fazem parte do grupo um dia foram que nem você fizeram brincadeirinhas ou menosprezaram a mão esquerda e hoje estão curados. Eu gritei Vocês são doentes! Me deixem ir embora! Ele disse Claro que vamos deixá-la ir mas lembre-se você deve fidelidade à seita senão seremos obrigados a matá-la. Eu corri e fugi daquele lugar Contei a minha família e denunciamos a polícia que nunca encontrou a tal seita Por medo eu e minha família nos mudamos e até hoje eu tento conviver sendo uma canhota e até hoje eu e minha família Legenda por Sônia Ruberti